Realize o sonho do apartamento, sair do aluguel de vez aqui no Vila Parque Osasco, mais um empreendimento da Encampo Residencial, é a hora de você sair do aluguel e você vai ver quantas vantagens você vai encontrar aqui. Olha só que bacana, obras já começaram, você pode garantir o seu AP de dois dormitórios, com planta diferenciada de 46 metros quadrados, ampla, com varanda, acabamento impecável e vaga livre na garagem. Presta atenção nos diferenciais incríveis que você encontra aqui. Olha só, o apartamento é entregue com piso laminado, de madeira, janela com veneziana de enrolar, olha só que bacana, as pias da cozinha e banheiros, soleiras, peitorio em granito, acabamento fica ainda melhor no banheiro, com refletimento cerâmico em toda a parede. Incrível, né? Agora você vai se perder com a hora de lazer. Tem fitness, brinquedoteca, piscina, espaço gourmet e muito mais para você aproveitar e não para por aí. Olha só, tudo isso com um preço imperdível, 179 mil e novecentos, a partir de 179 mil e novecentos. A entrada é facilitada em até 48 meses, pode usar seu fundo de garantia e faz parte, claro, do programa Casa Verde Amarela. Então, anote o telefone 3164-7478. Faça o acesso, Rodovia Castelo Branco, Rodanel, a 15 minutos do centro de Osasco e das Marginais. Um super local, um super apartamento, a partir de 179 mil e novecentos. Então, anote mais uma vez o telefone 3164-7478. Aproveite que já está com a obra iniciada e agora você vai sair, claro, com certeza do seu aluguel, com o Vila Parque Osasco. Quem chegar, vai aproveitar.